Saudações senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControversiaCatólica.com Estamos na segunda etapa de nossa comparação entre São João Bosco e o Centro Dom Bosco Nessa comparação nós falaremos sobre o Papa Honório I, o Papa João XXII e a lição que nós devemos levar para casa no conceito do Centro Dom Bosco e no conceito de São João Bosco Já adianto que são conceitos diametralmente opostos São João Bosco, grande autor de história eclesiástica, defende o papado Defende a doutrina católica tradicional sobre o papado e defende os papas também historicamente Mostrando que os papas sempre foram fiéis no desempenho do seu ofício Ensinando a verdadeira doutrina, porque gozam da assistência do Espírito Santo Somente falsos papas e impostores podem prevaricar deste ofício que é assistido pelo Espírito Santo Este ofício, afinal de contas, o ofício de ensinar a igreja a verdade revelada por Deus O principal munos do romano pontífice Confirmar os irmãos na fé É para isso que existe o Papa Se o Papa não servisse ao menos para isso, então do que adiantaria? Afinal de contas, nós temos católicos e temos um Papa e seguimos o Papa Não adiantaria de nada Então, ficaria algo sem sentido e não se sabe por que ainda Com esta crença que eles têm nos papas, esta falsa crença, eles ainda se dizem católicos Mas, de qualquer maneira, vamos trazer para eles talvez o que seja a sua salvação O que seja realmente para eles Ou estar de fato com a igreja Que é seguir aquele que é o seu padroeiro, São João Bosco Então vamos colocar diante deles o exemplo, o ensinamento de São João Bosco Para que eles façam um apostolado realmente católico e não um apostolado baseado nesse livrinho aqui Catecismo Católico da Crise na Igreja Escrito por um padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X Que, embora talvez muito bem intencionado Não representa a crença católica, a crença de São João Bosco A crença de todos os bispos unidos ao Papa Mas sim representa a crença de um grupo sectário Que vai tomando argumentos dos protestantes, dos jansenistas De qualquer pessoa que se opõe ao papado Para poder justificar a sua rebelião contra Roma Então, vamos lá Vamos para a nossa comparação sem mais delongas O que pensar sobre o Papa Honório I? No último vídeo, se você se recorda Nós falamos sobre a questão dos erros papais em geral E terminamos falando sobre o Papa São Libério Então, depois de São Libério, nesse livrinho aqui Quer se atacar já a página 49 Nós estávamos na página 48 Falando sobre erros papais, sobre São Libério E na página seguinte, você vira a página E tem mais duas calúnias antipapais A calúnia contra o Papa João XXII E primeiramente, já imediatamente depois De São Libério A calúnia contra o Papa Honório I Que talvez é o mais caluniado da história Muito provavelmente O Papa mais atacado e mais caluniado E por isso mesmo ele vai merecer Duas questões Não apenas uma No Catecismo da Crise na Igreja Que o Sr. Pedro Afonseca segue religiosamente Vai merecer duas Eu vou ler para vocês, então Aqui a questão e a resposta Do Catecismo da Crise Diz assim Como o Papa Honório I Apoiou o erro? Resposta No século VII Sérgio, patriarca de Constantinopla Inventou a heresia do monoteletismo Esse erro Pretendia que havia em Cristo Uma só vontade Enquanto, na verdade Há duas A vontade divina E a vontade humana Sérgio conseguiu enganar Honório I Que foi Papa de 625 A 638 E atraí-lo para a sua causa E parte então Para mais uma pergunta Sobre o mesmo caso do Papa Honório O Papa Honório Aderia verdadeiramente Ao erro do monoteletismo? Olha só a generosidade Do Padre Matias Godron Ao tratar desse assunto Parece Que Honório não partilhava Verdadeiramente Do erro do patriarca De Constantinopla Porém Não compreendendo bem Toda a questão Olha só Não compreendendo bem Toda a questão E não vendo Mais que uma disputa De teólogos Tomou o partido De Sérgio E impôs o silêncio A ação Sofrônio Que defendia A causa católica Por essa razão Honório Foi condenado Pelo Papa Leão II Depois de sua morte Catecismo Católico da Cris Na Igreja A minha edição aqui É de 2011 E nesta edição Então Esse texto Se encontra A página 49 Este é o pensamento Do Centro Dom Bosco Que dá um curso Sobre este livro aqui E praticamente O que eles expõem É o que está aqui No que toca A história eclesiástica Não só eles Mas também Seus simpatizantes Aí nós podemos Mencionar Também por exemplo Lucas Lancaster E claro Indo agora Para além Do Brasil E para além Dessas afinidades Nós podemos situar Também nesse pensamento Padre Hesse Que é popular Com o pessoal Do Traditalk Também podemos Mencionar Michael Davis Aí já Na antiguidade Do movimento Tradicional Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira Também partilha Dessa opinião Aqui Certo Então são autores Que distantes Como estão uns dos outros Concordam com os protestantes Os jansenistas Os antifalibilistas Nessa matéria Adotando uma posição Condenada pela Igreja E eu vou provar como Vamos lá Então Vamos sair um pouco Daqui Agora E vamos para o nosso Navegador Onde nós vamos Encontrar aqui Um livro Sobre o índice De livros Proibidos Da Igreja O índice Librorum Proibitorum O índice romano Dos livros Proibidos E o subtítulo é Briefly Explained For Catholic Book Lovers And Students Então brevemente Explicados Para católicos Amadores de livros E estudantes Pelo reverendo Padre Francis S. Beaton Jesuíta Da Companhia Jesus S.J. Então O que tem de interessante Nesse livro Ele traz Além de comentários Ao índice As regras do índice E tudo mais Ele também vai trazer O próprio texto Do índice E se nós pesquisarmos A palavra Honório Ali Claro Em inglês Honórios Então Vejam só O que nós vamos achar Vamos colocar aqui Então Aqui é Honórios E nós Nos deparamos Com um título Esse título aqui É um título Que ficou famoso Foi publicado Em 1868 Às vésperas Da definição Sobre a infalibilidade Papal E ele justamente Utiliza Esse caso Do Papa Honório Para tentar Justificar A tese Da Minoria Liberal Que queria Realmente Que o dogma Da infalibilidade Fosse rejeitado Pela igreja E assim Atacou Vários papas Então é nessa época Que nós vemos Católicos Ditos católicos Católicos liberais Católicos de tendência Duvidosa Começarem a levantar Esses casos De João 22 Honório Libério Etc Então Isto aqui Nós vamos encontrar Na obra de um senhor Chamado Peter Lepage Renouf Publicou este livro Como eu disse Em 68 1868 The Condemation Of Pope Honorius Este livro aí Este livro Que você vê aqui também Que tem um pdf É um livro De poucas páginas Aparece com Apenas 53 páginas Esse livro E Contém então Toda essa argumentação Que diz que o Papa Honorio caiu em heresia Que ele Foi condenado Por três Conselhos Ecomênicos E por vários papas Ele vai dizer Isso não fala somente De Papa Leão Segundo Como eles dizem aqui Ele vai falar inclusive De mais papas Que condenaram ele E outros documentos Que condenam ele Etc E vai caluniar São Roberto Belarmino Cardeal Barônio E tantos e tantos Outros autores Inclusive da sua época A maioria dos católicos Da sua época Que defendem O Papa Honorio Esse livro Ele causou Uma grande repercussão A igreja colocou Esse livro No índice de livros Proibidos Hoje ela colocaria Esse aqui Porque repete A mesma ladainha E claro Houve várias respostas Uma delas Talvez a mais conhecida É essa desse sacerdote Aqui Reverendo o padre Paul Botala Também Jesuíta Esse jesuíta Então Escreveu um livro Chamado Pope Honorius Before the Tribunal Of Reason A falibilidade papal Que era uma coisa Extremamente estabelecida Questionando a ortodoxia Dos papas E publicou Esta obra Que foi refutada Por este sacerdote Sim aí Formado em teologia Que simplesmente Defende O que é o parecer Católico A respeito Deste assunto Pirro Se nós vamos ao tempo ali do Papa Honório, nós vamos ver que o imperador da época do Papa Honório, que compreendeu todo o reinado dele, foi este aqui, Heráclio I, na verdade Heráclio II, se considerarmos o seu pai, que não foi imperador, mas era exarca de Cartago. Então, o imperador Heráclio foi aquele que venceu os persas e dos persas resgatou a Santa Cruz, a grande relíquia da Santa Cruz, e levou em procissão a Jerusalém. É muito famosa essa passagem, ele com suas roupas imperiais, ele não consegue entrar em Jerusalém por conta de estar ostentando justamente aquele que é o símbolo justamente da humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo, e assim ele se despoja das suas roupas imperiais e leva a cruz, e assim ele consegue entrar em Jerusalém, porque realmente nosso Senhor que foi humilhado na cruz, exige de nós também que carregamos a cruz também uma humilhação de nós mesmos, sigamos o seu exemplo. Isso já é uma bela reflexão para este nosso tempo de Semana Santa. Por ocasião desse acontecimento se tem uma festa litúrgica chamada da Exaltação da Santa Cruz, por ocasião desse acontecimento histórico envolvendo o imperador Heráclio, e o imperador Heráclio foi justamente o imperador da época do Papa Honório, como vocês podem ver, aqui nós temos a nossa biografia dos papas, então o tempo do reinado de Honório é de 625 a 638, o tempo de reinado como imperador de Heráclio é justamente de 5 de outubro de 610 a 11 de fevereiro de 641, então 30 anos que vão compreender o tempo justamente do reinado do Papa Honório. Perfeitamente, então feita essa observação, nós continuamos com o São João Bosco, que vai nos dizer o seguinte, Respondeu-lhe o Papa com duas cartas, em que expunha claramente a doutrina católica, porém, não tendo advertido o laço que lhe havia armado Sérgio, aprovou como prudente o silêncio aconselhado por este, aqui São João Bosco faz uma nota, nota de número 28 na sua história eclesiástica, e continua, Então esse é o ensinamento de São João Bosco que, além disso, em nota vai dizer o seguinte, Há críticos doutíssimos que, com sólidas razões, mostram que as cartas do Papa Honório foram corrompidas e adulteradas pelos hereges monotelitas, antes de serem apresentadas ao VI Conselho Ecumênico, então realizado 42 anos depois da morte do referido Papa. Todos os arquivos da cúria romana ficando nas mãos dos emissários do Imperador, que promoveram o monotelitismo no tempo que transcorreu entre a morte de Honório e o VI Conselho. Isso está na história eclesiástica de São João Bosco. Como vocês veem, realmente, a posição católica defende o Papa. Então que fique muito claro para o pessoal do Centro Dom Bosco, se você realmente é católico, se você realmente tem São João Bosco como uma referência de santo e também de mestre, de mestre de religião, de mestre de história eclesiástica, então, meus caros, é necessário ouvir o que ele tem a dizer, e não sair aí cegamente com a primeira heresia que vocês escutam em um livro, entende? Como homens de um livro só. Então, irem aí dizendo, olha, isso aqui é a posição tradicional na igreja. Não é nada. A posição mais comum e tradicional na igreja com relação ao Papo Honório é em favor do Papa. É em favor da sua idoneidade, da sua inocência, de que as atas do concílio ou então as cartas do Papo Honório e demais documentos aí que se apresentam são documentos forjados, posteriormente, fraudes feitas pelos gregos que, de fato, são suspeitos em matéria de documentação. Isto é uma das coisas que é demonstrada neste livro aqui, eu vou mostrar para vocês, é mais uma referência, agora uma referência contemporânea sobre esse assunto, mas que simplesmente vai trazer o que Monsenhor de Seguir e tantos outros historiadores e pensadores católicos colocaram a respeito da questão do Papo Honório. Esse livro aqui, Le Mister de Niquité, o qual será, está sendo traduzido e será publicado em breve pelo Seminário São José. Esse livro aqui, no seu anexo A, 7.1, anexo A, ele vai justamente falar sobre Honório I, um Papa brilhante por sua doutrina que rendeu erudito o clero. Essas duas afirmações aqui que ele cita, um Papa brilhante por sua doutrina, essa afirmação é de São Máximo Confessor e a outra é do Liber Pontificalis, está bem? Então, é brilhante por sua doutrina, São Máximo vai dizer, falar em divino Honório, elogiando, louvando Honório, que foi um contemporâneo. Então, aí nós vemos testemunhos, muitos testemunhos em favor da ortodoxia do Papa Honório, colhidos por um estudioso católico e, claro, também adepto da nossa posição, se é devocantista porque nós rejeitamos como falsos Papas esses inovadores do Conselho Vaticano II, porque sabemos que Papas de verdade não podem fazer essas barbaridades e atrocidades com a fé, com a moral e com a disciplina católica que esses impostores têm feito. É por isso, então, que nós adotamos essa posição e veja aqui, então, vou mostrar para vocês, já que ainda não viu, está aqui, o livro Mistério de Iniquité, anexo A, isto é, a versão que tem em francês por aí, em arquivo PDF, e que está sendo traduzido de uma maneira bastante adequada pelos membros do Seminário São José, amigos do Seminário São José também, está aqui toda a exposição muito bem fundamentada da questão. Então, a bibliografia que nós recomendamos sobre esse assunto, está bem? Então, é isso. Agradeço a você pela sua atenção, vou ficar aqui com o Papo Honório, porque já falamos suficientemente sobre este caso. Mais para frente, vamos falar, então, sobre João 22 e a lição que nós devemos levar para casa. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.